. 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 E aí, moçada, o que vocês acharam do voo? Meu estômago tá aqui no nariz, velho. Eu tô com as pernas bambas, velho. Comandante Eduardo com nada. Aqui é três sua, foi a beirada no pau, velho. Sua foi tudo. Aplausos